Deus abençoe a todos. A paz esteja com vocês. A oração ao anjo da guarda é, geralmente, uma das primeiras orações que ensinamos às crianças. Em sua simplicidade, essa oração nos aponta para uma realidade invisível, para uma verdade de fé. Cremos que Deus não criou apenas coisas perceptíveis aos nossos sentidos, mas também criaturas espirituais, invisíveis, boas, inteligentes e livres, as quais chamamos de anjos. A igreja nos ensina que, desde o início de nossa vida terrena, Deus nos concede um anjo como companheiro. Três anjos são nomeados na Bíblia. O livro de Daniel e o Apocalipse nos falam de Miguel. Gabriel foi quem apareceu às Zacarias e à Virgem Maria. E Rafael foi enviado para guiar Tobias. Seus nomes apontam para Deus, nosso soberano inigualável, nossa força, nosso curador. A igreja chama esses três importantes anjos de arcanjos e os celebra no dia 29 de setembro. A fé nos anjos da guarda, aos quais fazemos memória no dia 2 de outubro, está embasada nesta afirmação de Jesus. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus, conforme Mateus capítulo 18, versículo 10. Dessa frase de Jesus fica claro como os anjos, que significam mensageiros, são esses intermediários entre Deus e a humanidade. Eles, contemplando a glória de Deus, o louvam, o adoram, obedientes aos comandos divinos. É o Senhor quem dá uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos nos guardarem. Eles recebem de Deus a luz, a palavra, a força para nos auxiliarem. No modo de agir de Deus, Ele não faz tudo sozinho. Ele conta com o que Ele criou, com as plantas, os animais, os minerais, enfim, com cada um de nós e também com as suas criaturas espirituais. Todo esse cuidado de Deus, que nos envia seus anjos, não nos exime de nossas responsabilidades, conforme ouvimos no livro do Êxodo. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde. Somos, portanto, chamados a ser íntimos de nosso anjo da guarda e a fazer como os anjos, servir a Deus e aos irmãos com presença, palavras e obras. Quero agradecer a todos os anjos de minha vida. Este programa dedico a vocês. Termino declamando ao meu anjo da guarda as palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus. Glorioso guardião de minha alma, tu que brilhas lá no céu, como pura e doce chama ao lado do trono do Eterno. Tu por mim desces à terra e com tua luz me iluminas, tornando-te meu irmão, amigo e consolador. Conhecendo-me à fraqueza, tu me diriges pela mão e te vejo com ternura tirar pedras do caminho. Tua doce voz me convida a sempre olhar para o céu. Mais me vês pequena e humilde, mais esplendor tens na fronte. Ó tu que cruzas o espaço, mais veloz do que os relâmpagos, peço-te, em meu lugar, voa aqueles que amo. Com as asas, seca seu pranto. É isso. Vamos que vamos com os anjos de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até mais. Tchau. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho 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 e o Filho.